Aconteceu nesta última terça-feira, no auditório da Unidade Regional de Saúde de Balsas, uma oficina de qualificação da Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Um evento importante para que haja um trabalho em conjunto mais eficaz. Então hoje está sendo tratado de como que deve funcionar mesmo a vigilância epidemiológica. E vista esse cenário pandêmico, se torna cada vez mais indispensável. A gente viu com a pandemia o quanto essa vigilância precisa ser fortalecida e ainda mais com o surgimento de algumas doenças que já estavam erradicadas, o surgimento de outras doenças. Isso demonstra ainda mais o quanto precisamos fortalecer as vigilâncias e a vigilância epidemiológica dentro dos municípios. O grupo se reuniu com o objetivo de estudar estratégias e metodologias para a melhoria dos índices nos municípios. Nós estamos vivendo um cenário epidemiológico que é bem crítico, onde a OMS tem emitido vários alertas de a gente ainda estar. Em um período pós-pandêmico, tentando controlar a Covid-19. E a gente tem aí um alerta para o surgimento da volta de doenças que já eram consideradas erradicadas, como a poliomielite. Nós temos aí estados do Brasil que estão tentando quebrar a cadeia de transmissão para o sarampo devido às baixas coberturas vacinais. E nós precisamos de informação em tempo oportuno dentro dos nossos territórios, principalmente das unidades hospitalares, para que a gente fortaleça as políticas públicas e atenda a população da melhor maneira possível. A Regional de Balsas, assim como muitas outras regionais do país, estão com uma baixa imunidade nas vacinas, como exemplo a da poliomielite. As oficinas tendem a trabalhar métodos de melhorias. O objetivo é a gente discutir justamente as nossas fragilidades e os nossos desafios para ver como a gente pode fortalecer a nível de território. Então, assim, por exemplo, a comunicação e os meios de comunicação do território são muito importantes para que a gente venha veicular essas informações. Hoje a gente tem aí uma estação vacinal, onde a gente pede para que os pais vacinem seus filhos, que hoje é a maior forma de prevenção que a gente tem contra doenças que já foram controladas no nosso território e a gente tem aí uma tendência de volta e que já causaram muitos danos. Infelizmente, como o último caso de poliomielite, por exemplo, foi em 89, a gente tem mais de 30 anos aí que teve um caso. Digamos que hoje os pais não consideram importante a vacinação porque não viveram um período da doença no nosso território. Esse trabalho na rede hospitalar irá contribuir bastante com os municípios da Regional de Balsas. A gente está com esse fortalecimento, enquanto vigilância epidemiológica, nós temos as unidades básicas de saúde e temos as unidades hospitalares. Então, as unidades hospitalares, elas são notificadoras também de agravos, de notificação compulsória. Nós temos aqui no nosso município, que já estão com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, que até temos um número maior atualmente, depois que o Hospital Balsas Urgente já teve portaria e está com o núcleo formado. Nós temos a UPA, que é a nossa maior notificadora, unidade notificadora, e temos hospital que é privado, mas também tem leitos SUS e tem também a obrigação de notificar. Então, essas oficinas que a Secretaria de Estado nos traz é para fortalecimento e vigilância epidemiológica, ela é primordial para que a saúde do município aconteça.